Sabe a cara de sem graça, foi a que eu fiquei, paisagem Pedi pra sentar de graça, ela me xingou, filantagem Sabe a cara de sem graça, foi a que eu fiquei, paisagem Pedi pra fazer a festa, ela me xingou, filantagem Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça Dá uma mamada de graça, safada